Artístico Music, Soares Music, Novidades On Logo eu, que bebo até cair, continuo bebendo deitado Como é que vou me ingerir? Tô a preferir, que me tirem todos os restaurantes Cozinhar eu vou cozinhar no cubico, não me tirem minhas gongosas Se a ti te transformou água em vinho Que sou eu, para eu provar de si mes Todo o quintal tam me bater, toda a baraca tam me bater Toda a esquina tam me bater, então imagine Imagina vem bebe, comigo em casa, vem bebe Vamos tirar os três e juntos, não vamos sofrer Marendra vem bebe, comigo em casa, vem bebe Vamos tirar os três e juntos, não vamos sofrer Tá chega tempo de canhão, eu não vou alocar nenhum É sagrado eu vou beber, no próprio canhoveiro Tô a preferir, que me tirem todos os restaurantes Cozinhar eu vou cozinhar no cubico, não me tirem minhas gongosas Se a ti te transformou água em vinho Que sou eu, para eu provar de si mes Todo o quintal tam me bater, toda a baraca tam me bater Toda a esquina tam me bater, então imagina Imagina vem bebe, comigo em casa, vem bebe Vamos tirar os três e juntos, não vamos sofrer Marendra vem bebe, comigo em casa, vem bebe Vamos tirar os três e juntos, não vamos sofrer Marendra vem bebe, comigo em casa, vem bebe Vamos tirar os três e juntos, não vamos sofrer Marendra vem bebe, comigo em casa, vem bebe Vamos tirar os três e juntos, não vamos sofrer Marendra vem bebe, comigo em casa, vem bebe Vamos tirar os três e juntos, não vamos sofrer Vamos tirar os três e juntos E aí